Oi, oi, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, trazendo mais um conteúdo importante para você que gosta de estudar as Escrituras Sagradas. Bom, na oportunidade eu fiz uma enquete aqui na comunidade do canal onde eu trouxe quatro bíblias de estudos que vocês iriam votar para me dizer qual a bíblia que você gostaria de ver o review. Foi a Bíblia Thompson Letra Grande, a Bíblia Shed, a Bíblia Jeffrey com estudos proféticos e a Bíblia Apologética com apócrifos. Logo do início ficaram lado a lado a Bíblia Jeffrey e a Bíblia Thompson, mas de repente disparou a Bíblia Jeffrey e cá estamos nós falando da Bíblia Jeffrey com estudos proféticos. Só uma coisinha que eu gostaria de lembrar para você, essa bíblia tem a versão BKJ 1611. Olha que maravilha para essa bíblia! Ela traz o texto original, fiel à versão inglesa. É, ela é King James também. E este grande homem de Deus, Grand Jeffrey, PhD em estudos escatológicos, estudou por cerca de 10 anos e trouxe um conteúdo incrível junto com a Palavra de Deus. Você vai ter artigos falando sobre escatologia, profecias, salvações... Eu não vou falar mais não, fique atento aqui ao review aqui do canal, porque esse conteúdo é feito para você. Antes de nós entrarmos no review e eu trazer algumas especificações técnicas dessa Bíblia, eu gostaria de pedir a você, você já se inscreveu aqui no canal? Não se inscreveu? Se inscreva aqui no canal. Se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe nas suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. Mande para aquele irmão ou para aquela irmã que quer estudar escatologia e que está meio perdido, mas quer iniciar nos estudos das Escrituras Sagradas. Mande esse link para ele também. E por falar em mim, eu gostaria de dizer para você que aqui embaixo eu deixo na descrição desse vídeo o link da Amazon, os links da Amazon, para que você faça a sua compra mais assertiva e rapidinho vai chegar na sua casa. Tem Bíblia aqui que eu estou fazendo aquisição pela Amazon que chega até em 48 horas. Você acredita nisso? Então faça o teste. Deixe o link aqui na descrição. E falando da parte técnica dessa Bíblia, essa Bíblia foi lançada pela editora BV Books em 1º de novembro de 2020, a linguagem em português, trazendo 25.4 nas suas dimensões de altura, 17.8 de largura e 5.8 de espessura ou de densidade, 5.8 centímetros. É muito conteúdo. São aproximadamente 1.750 páginas nessa Bíblia. Então vamos parar de enrolação e vamos direto para o review. Então, gente, essa é a Bíblia Jeffrey com estudos proféticos, versão King James, 1611, pelo Graham Jeffrey, PhD em estudos escatológicos. Ela vem com essa luvinha aqui, ela vem com essa luva, que traz algumas informações também que são interessantes aqui. deixa eu ler aqui para vocês, BKJ 1611, concordância, mapas, referências cruzadas, formato duplo de coluna, os versículos onde vai ter referências no meio, fita marca página, pio cross, subtítulo, introdução aos livros. Está certo? Então deixa eu colocar isso aqui de lado. Vamos abrir. Aqui ela já vem com a folha de rosto aqui. Presenteada por, para, eu fiz as marcações já para a gente caminhar pela Bíblia. Versão King James, BV Books. Ela tem muito conteúdo, tá? A Bíblia tem muito conteúdo. Deixa eu ler aqui para vocês também. edição em língua portuguesa, edição em língua portuguesa, texto King James 1611, copyright 2015, BV Filmes, editora. Bíblia Sagrada, versão King James 1611. É uma marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial BV Filmes, editora. Edição revisada junho 2018, tá certo? E aqui os créditos da BV Books, filmes e a BV Books. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Vamos avançar. Os conteúdos, né? Os conteúdos, a introdução, a Bíblia com estudos, introdução à profecia, artigos, conteúdo, mapas, quadros e ilustrações, explicações das legendas coloridas e do encadenamento de referências. E aí ela vem trazendo esse conteúdo do Antigo Testamento, suas páginas, Novo Testamento, auxílio ao estudo, conteúdo dos assuntos proféticos, índice de artigos e concordância aqui embaixo. A introdução, e aí ele vem trazendo aqui um exemplo aqui. Deixa eu dar uma lida rápida aqui pra vocês. Um dos fatos mais surpreendentes sobre a Bíblia é a sua permanência através das eras. Sua persistente popularidade através dos nossos dias não diminui diante de uma poderosa, contínua e impecável oposição. A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo. Algumas de suas partes foram escritas há mais de 25 séculos e aí ele vai discorrendo sobre essa questão da introdução. Aqui embaixo, se você for reparar, ele vai trazer o ponto 1 sobre o tema Assuntos Proféticos. Há quase 3.900 versículos no Antigo Testamento e quase 1.500 no Novo Testamento. 1 em cada 6 versículos da Bíblia tem uma maior ou menor importância em relação aos assuntos proféticos. Ou seja, 1 em cada 6 versículos fala sobre o tema profético. Ponto 2. Sobre o tema Espírito Santo, há mais de 500 versículos ou 1 em cada 45 no Antigo Testamento. E mais que 660 versículos ou 1 em cada 12 no Novo Testamento. Ou seja, o tema Espírito Santo é 1 em cada 45 no Antigo Testamento e 1 a cada 12 no Novo Testamento. O Espírito Santo é mencionado mais de 400 vezes na Bíblia, sob 41 nomes e títulos diferentes. Isso aqui é muito importante para a gente, tá? Então vamos lá para o ponto 3, que é a salvação. De um total de mais de 31 mil versículos na Bíblia, quase 7.700 versículos, ou quase 1 versículo em cada 4, refere-se ao tema da salvação, tá? Isso inclui mais de 1.900 versículos sobre a necessidade da vida santificada, mais de 2.500 versículos sobre a punição temporal dos incrédulos. E mais de 400 versículos sobre a punição futura dos impenitentes. Quase 600 versículos que mostram o amor de Deus pelo pecador. E mais de 180 versículos que mostram que Deus não faz acepção de pessoas. Então, gente, é conteúdo que eu vou te contar, viu? É muita coisa. Aqui, dando sequência, de um total de mais de 23.100 versículos no Antigo Testamento, mais de 4.700 estão relacionados ao tema da necessidade pessoal de salvação, ou do caminho para a salvação. E quase 3.000 versículos, de um total de quase 8.000 no Novo Testamento, também fazem referência à salvação dos seres humanos. Ponto 4. Sobre o tema bênçãos temporais. Há mais de 2.400 versículos no Antigo Testamento e 1.091 no Novo. Isso inclui 330 versículos sobre promessas de providência de alimentação ou vestimenta. Quase 90 versículos registram promessas. E 760 versículos registram exemplos de saúde e cura para o corpo. E aí ele vai discorrendo mais características da Bíblia de estudo com temas proféticos. Notas de estudos, artigos, introdução aos livros, encadeamento de referências, quadros, ilustrações, concordância, assunto e artigo e harmonia dos evangelhos. Introdução à profecia, princípios da interpretação profética. Para você que gosta de estudar escatologia, é uma Bíblia fantástica. Entendendo a profecia bíblica, duas abordagens. Aí ele traz as duas abordagens da profecia. O método alegórico e o método literal. Vamos avançando mais um pouco aqui. A linguagem da profecia. Razão pela qual a profecia é vital para a igreja. Razões para estudar as profecias. Uma palavra de agradecimento do Grant Jeffrey, pelo conteúdo que ele agrega a esta palavra de Deus, que é a Bíblia. Conteúdo dos artigos. Aí ele traz aqui. Quando fala do Gênesis, ele traz aqui. Deixa eu voltar aqui. No Gênesis, as sete dispensações, página 7. Os pactos bíblicos, página 13. Os aniversários bíblicos de Israel. Olha que bacana. Ele traz tudo isso aqui. Um profeta como Moisés, as profecias da primeira vinda de Cristo, Ezequiel, Satanás e os anjos decaídos. Ele vai abordar. A batalha de Gog e Magog. Aí ele vai falar sobre os assuntos de Daniel, Mateus, Lucas, João. Enfim, é um material extenso. Deixa eu avançar mais para as marcações. Isso aqui é importante, que são as explicações. Cada cor aqui vai falando sobre um tema específico, tá gente? Então, vamos lá. Legendas coloridas. Todos os versículos sobre o assunto profético estão em azul. Todos falando sobre o Espírito Santo estão em cinza. Salvação em vermelho e bênçãos temporais em verde, tá? Sistema de encadeamento de referências. Eu vou avançar um pouco mais para poder vocês verem como é a Bíblia por si só. Sobre salvação, ele traz aqui as cores, as letras que vão trazer as referências sobre condição, cada, boas obras, inferno, julgadas. Ela é bem organizada a Bíblia. Sobre bênçãos temporais. A, B, C dele. Vai usando as letras do alfabeto e com elas vem trazendo as referências bíblicas de acordo com o tema, tá? Então, todas as coisas cooperam para o bem. Aí, Gênesis 21, 22. E ele vai trazendo as referências bíblicas. Lembrando que sempre o destaque em verde porque se trata de bênçãos temporais. E aí ele traz um resumo completo da cadeia de referências sobre os assuntos marcados nesta Bíblia, tá? Aspectos proféticos aí, ó. Tempos e pactos da dispensação. Profecia sobre o nascimento de Cristo e a primeira vinda. Profecia sobre a segunda vinda. E aí ele vai trazendo as referências também. Eventos, céus, gentios, a primeira ressurreição. E tome mais conteúdo, tá? Então, eu vou avançar aqui um pouco mais para poder eu mostrar o conteúdo da Bíblia em si para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando. Aqui ele traz uma epístola dedicatória à Bíblia, King James 1611. Ao mais alto e poderoso príncipe James, pela graça de Deus, rei da Grã-Bretanha, França e Irlanda, defensor da fé e companhia. Os tradutores da Bíblia desejam graça, misericórdia e paz através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! E aí ele vai trazer aqui uma dedicatória à versão King James 1611. Aqui ele traz como usar esta Bíblia, tá? A Bíblia de Éfrey, o prefácio. Nós já vemos, já sabemos que ele repete mais uma vez que a profecia em azul, salvação em vermelho, bênçãos temporais em verde e Espírito Santo em cinza. E aí, praticamente, ele traz aqui o Antigo Testamento, a logomarca da Bíblia King James 1611. Gente, eu sou apaixonado por essa Bíblia, viu? King James, eu sou apaixonado por ela. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Aí ele traz o autor, tema, data e a introdução ao livro. Então, caminhando aqui mais, olha que coisa bacana. Ela é toda coloridinha, as sete dispensações. Aí ele vai trazendo o gráfico. Aqui você já vê, aqui, falando sobre assunto profético, que está em azul. Vai ter, isso aqui, que é importante, vai ter durante a leitura um versículo que tem até três cores dentro do mesmo versículo. Então, aqui ele traz, aqui é azul, ele traz assunto profético junto com salvação, que está em vermelho. Olha que bacana, dentro de um versículo. Você pode encontrar, sim, com certeza, em um versículo só, três destaques de cores diferentes. Tá bom? Olha só que coisa. O Êxodo, falando de vermelho, é o quê? Salvação. Deixa eu abrir mais um pouco aqui, só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Azul com verde. É uma Bíblia bacana. Ela tem uma letra razoável para a gente que gosta de estudar a Bíblia. O seu papel, a gramatura é excelente. Não é um papel muito fino, também não é um papel muito grosso. Gostei muito disso. Ela traz os dois fitilhos aqui, ó. Preto e amarelo, para você fazer as suas marcações. Salmos. Salmos. Ele traz o título também, é um versículo bem grande, com o título e a referência aqui em cima. As referências estão aqui no centro. Coluna, coluna. Aqui também as referências em cores e as notinhas de estudo, que também, a depender do tipo de artigo, ela vai trazer as notas maiores. Tá bom? É uma Bíblia muito bacana, ó. Toda separadinha em cores. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui, para a gente ver o que tem aqui no fundo, tá, gente? Aí ele traz um pouco mais de artigo aqui, para a gente. Aí ele vai trazendo aqui as bodas do Cordeiro, tá vendo? Tem os artigos separados, antes dos livros também. Isso é bacana. Isso aqui nós estamos em Apocalipse. O julgamento do grande trono branco. Muito legal. Eu gosto bastante das Bíblias da BV Books. Concordância Bíblica, índice de artigos, concordância bíblica, uma extensa concordância bíblica, tá? Exaustiva concordância bíblica. E... É só. BV Books. A lateral dela também é muito bonita. Parece aqueles livros que a gente vê nos filmes nos Estados Unidos, né? BV Books, com concordância epílcola, versão King James, 1611, editora BV Books. Então, é isso. Lembrando para vocês que o link para você fazer a aquisição dessa Bíblia vai ficar na descrição desse vídeo. Então, gente, você gostou do conteúdo? Gostou do review dessa Bíblia? Fantástico, né? Muito artigo, muito material para realmente nós estudarmos. Sem falar na leitura da Palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixe seu like, compartilhe, ó. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações, porque todas as vezes que eu subir um vídeo aqui para o canal, você vai ser avisado. Lembrando também que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu deixo o link para você fazer a melhor compra dessa Bíblia. Chega rapidinho na sua casa pela Amazon. E sem falar que você também ajuda esse canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço. Fique com Deus. Estude a Bíblia. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.